Salve, salve galera, beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um vídeo de combinações, hein? Hoje aí o bola da vez brasileiro, estamos falando dele aí, Douglas Luiz, jogador aí que acabou de jogar aí pela seleção brasileira, né? É revelado aí pelo Vasco, está disputando aí atualmente a liga inglesa pelo Aston Villa. O cara joga demais, é super novo, já tá bem rodado aí, mas tem apenas 22 anos e evolui até o over 88. É mais que um bola preta aí, tem bom passe, bom drible e a combinação 100% gratuita. O que vocês vão usar aí? São três olheiros. O primeiro deles aí vai ser este daqui, quer ver? Liga inglesa. O segundo gratuito também, volante. E terceiro e último. Aqui é o drible. Vai dar um mito volantarça aí, ó. Douglas Luiz, jogador super top, hein? Jovem e evolui demais. Tem ótima resistência, bom drible, bom poder de finalização aí. Aqui, veja, vamos mostrar a face dele aí, se está atualizadinha. Já vamos mostrar as habilidades do garoto. Vamos ver como é que é aí. Olha lá, face atualizada. Eu não sei se ele está com esse cabelo aí, meio descolorido ainda aí, ou se está rastafário, igual está na fotinha. Mas pelo menos tem face. É um jogador top, hein? Quem gosta de montar time brasileirão aí, ó, duas estrelas, três estrelas. É um jogador top, hein? Olha lá, já tem até boa velocidade e aceleração. Ótima resistência. A resistência dele, se eu não me engano, vai até... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai até 88. Tem boa resistência. Olha lá, vai do nível 1 ao nível 44. 1,78. 1,78. 66 quilos, 22 anos, brasileiro do Aston Villa. Vamos ver a cartinha dele, olha lá. Remesso lateral longo, marcação individual, espírito guerreiro. É um volantão aí, primeiro volante aí, marcador, né? E quem gostou da combinação aí do Douglas Luiz, deixa aquele likezão pra nós. Quem for novo no canal, se inscreva, ative o sino e tamo junto, hein? Fui!